Não sei como funciona essa coisa Ó, tá quebrando ali, velho Ó, tá quebrando já, tá rolando a poxalipsis Falou Jack, até mais, obrigado pela presença Tô bem, Rafa Souza, e você? Fala pro Medeiros que ele me deve todas as skins do Loki Medeiros, teme que tá falando que você deve lá O Mestre Fils 1, volta, volta Assim que eu puder, Alexandre A dilema de esperança permanece Elders Souls Oh, meu jogo não tá em Tá, tá em controle sim Tô jogando um controlinho aqui, ó Bonitinho Deixa eu só ver se ele tem como colocar em português, né? Porque a gente gosta de jogo em português A gente é brasileiro A gente quer ouvir em português Langage Portugal Português do Portugal Nossa, essa música me lembra um Castlevania Se você saiu do Discord Não Eu tô no Discord Vamos lá New Game, galerinha Elders Souls O nome do game Vambora Dois séculos se passaram desde a primeira cruzada E mesmo que os deuses antigos tenham sido aprisionados Os reinos do homem Um guerreiro solitário se aproxima da antiga cidadela Em busca de vingança Ok, sou eu? Já estou chegando Eu quero vingança Agora você tem console? Não, tô no PC Pouso do cruzado Cheguei Eu posso segurar a espada e dar um golpe Legal Eu dou um dashzinho Eu gasto aquelas barras verdes ali Que são estamina E é por enquanto isso, né? Beleza Dá pra quebrar o caminho Vamos ver Vamos ver o que é isso aqui, né, cara? Vamos conhecer o game Elders Souls Será que tem itens perdidos pelo caminho? Tem como interagir? Y Já tem um espadão É, não é tão de cima, né? Não é tão de cima Mas ele tem alguns jogos de câmera ali Joguinhos Joguinhos Eles mudam Segura estiços pra carregar Eu tenho que dar um ataque forte Que legal Cara, tem mecânicas bem interessantes aqui, né? Essa mecânica de segurar o ataque aqui Ela é interessante Que isso? Nada, né? Ele dá um dash E já dá uma fatiada ali, ó Impulso Ah, eu atravesso coisas Pequenos objetos, né? Não, Temer Não entra pra me dar um susto não Que eu tô jogando um joguinho novo aqui, hein? Não vem me dar susto não Boa noite, Elipank Pegaram O que que é isso? Corda De harpa Aqui embaixo tem alguma coisa? Não Tem uma facinha aqui Ao meu senhor e soberano Conde de Cumbria Atravessar essas muralhas amaldiçoadas Deveria ser a parte fácil da nossa missão Ledo engano, meu senhor Lacaios do inferno as controlam E os dos portões saem aos montes Sob qualquer tentativa de invasão à cidadela São demônios Senhor, não há outra forma de descrevê-los São monstruosos mais altos e fortes que nossos homens O aço não é capaz de matá-los As lanças negras conseguem feri-los Mas a ponta de obsidiana é frágil Perdemos muitos em todas as batalhas que travamos Torço para que a muralha esteja sob nosso controle Antes de estar desta carta chegar às suas mãos Mas imploro, informe o rei Precisamos de mais suprimentos e armas melhores Mais fortes que as lanças negras Capazes de matar inimigos maiores Pela terra e pelo rei, seu leal servo Que legal, cara O pau tá quebrando Eu já tô num lugar aqui Os monstros tão levando todo mundo Obviamente quem vai matar é eu Eu sou protagonista Ah, eu posso viajar Isso daqui é um fast travel Legal Bacana Bacana Vamos dar uma olhada aqui Não tem nada Tem uma carta aqui Meu filho Falou, TM Morreu do lado da cartinha Sinto pena dele Oi Tudo bem? O cão de guarda Ai É bem Dark Souls isso daqui É bem Dark Souls isso daqui Tem que tomar cuidado Será que eu mato isso? Tem vida pra caramba Nossa, eu acho que eu não mato isso daqui, cara Roubo de vida Roubo de vida Um ataque carregado Completo pra ganhar a sede de sangue Depois ataque o inimigo pra roubar a vida dele Ah Você é muito bom Ah Legal Gostei disso Já tô com roubo de vida Tem que ter um pouquinho mais de paciência pra chegar mais perto dele Poxa, e dá horas daqui, cara Não vou mentir Explosão sanguínea Um ataque carregado completo pra ganhar sede de sangue Então aciona a explosão sanguínea com B Para destruir as defesas inimigas Oh, que da hora, cara Que da hora, cara Aprovadíssimo Que isso, cara Estilo de luta Meu Deus Trespasse dos ventos Desbloqueio o trespasse dos ventos Os ataques geram uma folha ventilante Um projétil teleguiado Que preenche sua barra de trespasse Quando acerta o alvo Quando a barra de trespasse estiver com 75% ou mais de preenchimento Você poderá enviar trespasse Um rápido ataque de impulso que corta através dos inimigos e desfere um turbilhão de golpes É... Peraí aqui Corte colérico É a cólera de jotum Isso daqui Corte colérico Causa o dano que gera ondas de choque ao seu redor Preenchendo suas garras coléricas Cada uma delas faz você causar 5% de dano A mais, né Isso daí Com pelo menos uma garra colérica Você pode ativar o corte colérico Para causar 40% de dano e ganhar um bônus de cólera Causando 15% de dano Por 6,5 segundos Acumula 4 vezes Da hora Contra-ataque Desbloqueio e contra-ataque Ataques descarregados preenchem sua barra de contra-ataque Reduzindo o dano recebido em 5% Quando a barra de contra-ataque estiver cheia Você pode ativar o contra-ataque Uma postura defensiva Que absorve um ataque causado entre 40% e 90% de dano Dependendo da precisão do contra-ataque E protege você brevemente do equivalente a 20% do dano causado É uma mitigaçãozinha de dano, né, cara Para qual que a gente vai, hein Para vento Colérico ou contra-ataque Eu acho esse de vento aqui legal E aí a gente tem as evoluções aqui, né Da nossa árvore Tem o Colérico também Para qual nós vamos? O jogo que eu estava jogando ontem, o Gustavo Oliveira É o Hide Shadow Legends Ele é um jogo de... Aquele joguinho tipo um Summoners War Desculpa, viu, Gustavo Oliveira Eu estava entretido aqui Colérico Vamos de Colérico, então? Pode ser? Eu queria testar o vento, mas nós vamos de Colérico, então Vamos embora É isso Se a gente selecionar um, não pode selecionar mais nenhum, tá? Aí a gente tem duas ramificações Após acertar um ataque completamente carregado As ondas de choque liberam um tremor secundário Causando 25% do dano original Caralho A moto Cria um fragmento de fúria ao redor do alvo com a duração de 6 segundos Coletar um fragmento de fúria faz você ganhar um bônus de fúria Causando 15% de dano por 9 segundos Não tem como selecionar Porque a gente não tem ponto, né? Então vamos embora Legal isso daqui, hein, cara? Bacaninha Tem um amiguinho aqui Olá Prazer Ed, o errante Tranquilo, Gustavo Eu tenho uma corda pra você Da harpa Tá, tudo bem Incrível Ele gostou da corda Dá pra vocês ouvirem? Que doideira Eu posso matar ele? Não posso Não que eu queria, tá? Mas é só que eu só tava testando Hum, passagem secreta aqui, hein? Oh, então você conseguiu passar Não é mesmo, criança? É, isso aí, amiguinho Então vamos Vamos embora Vamos resolver essa treta Vou pegar isso daqui Prássico de anestesia Prássico de anestesia Está trancado Está trancado o quê? Tem que ter a chave Deixa eu ver se eu consigo É, aqui não tem nada Boa noite, Adrián Adirán Desculpa, Adirán Sorteio amanhã Amanhã tem sorteio Caraca, que medo Eu fui empurrado pra cá Eu não queria brigar com você Eu não queria brigar com você Eu não queria brigar com você Vamos lá. Nossa, tomei um danão aqui agora. Tem que tomar cuidado. Ok, não tem problemas. Vamos tentar de novo. É um dano muito alto. Caraca! Salve, Garcão! Mas é assim, tipo, não tem como sobreviver, não. Vem cá, Guardião. Vem eu e você aqui, vem. Tem que ter paciência, amiguinho. Se não tiver paciência, tá ferrado. Tem que tomar bastante cuidado aqui nele. Esse golpe é triste, hein? Ativei errado, ó. Tem que estar mais próximo. Um dano muito, né? Tem que ter paciência para fazer. Cara, você é forte Não tá meio cedo pra enfrentar esse boss? Não, acho que dá pra fazer ele aqui Quer ver? Deixa eu ver onde tá o start desse negócio aqui Acho que dá pra fazer ele sim Dá pra fazer ele, eu acho É porque eu tô... Eu tô entendendo ainda como funciona Isso é Dark Souls? É tipo um Dark Souls Chama Eldest Souls Dá pra fazer ele sim Só que tem que ter paciência, né? Devagarinho Nossa, a lança me prende, cara Tem que controlar a estamina bem, entendeu? Se não, já era É, eu tô jogando ele no PC Eu acho que saiu pra console também Eu não tenho certeza, o Major Esse golpe eu tenho que sair dele Tem que controlar melhor a minha estamina Tomei só um cascudão E aí E aí Eu não tô acreditando em você, cara Eu não tô acreditando em você, cara Ele é bruto Morri Que bicho, maldito Vamos lá, vamos tentar Vamos passar, nosso objetivo é matar ele Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá É meio capiroto, né? Ó, eu vou morrer Nossa, eu desviei na hora, cara Sentiu só o gostinho da lança dele Tá Sai, estou extensão... Sai, 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 sai Tô sem estamina, cara O bicho é safado Olha isso, olha isso, me acertou ali, cara Caraca, sai, 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 sai Não, sai, 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 sai Não Matei Nossa, cara Se vocês tem timadas Neste game, nossa, você tá doido Que jogão Boa noite, Fênix Dudu Tudo bem Que jogão Vamos usar aqui um ponto de habilidade Que doideira, cara Eu posso fazer esse Eu posso fazer esse, né? Tem como eu tirar? Remover Olha Parece ser difícil É, né? Ele é, tipo, inspirado em Dark Souls Selecione a partícula do guardião Tentáculos Ah, legal Gostei, gostei Gostei nesta parada aí Tá Você acha o Gil muito apelão, Gil Gamesh? Eu acho ele bem apelão, viu? Bem apelão Carinha, hoje foi só pra mostrar o game pra vocês, tá? Essas aqui foram as primeiras impressões do Eldest Souls Esse jogo que ele é pixel art Muito da hora Muito inspirado em Dark Souls Vocês podem ver que as batalhas são bem parecidas e tudo mais Eu gostei pra caramba do jogo Teve uma coisa que me chamou muita atenção Que é a trilha sonora Não sei se vocês conseguiram ouvir a trilha sonora Terminava Muito bom De verdade Quem quiser dar uma olhada O jogo tá no Steam Se eu não me engano tem pra consoles também Dá uma olhada Eldest Souls Vale muito a pena jogar Legal Queria ver mais Vamos ver mais A gente vai jogar mais depois Hoje agora não vai dar, né?